O cenário é sombrio e as ruínas de Unt se erguem ao redor. O vento sussurra os segredos antigos enquanto o protagonista, Senhor Raposo, um maculado com a essência de uma raposa sombria, encara a estrada que se estende até o Lorde da Chama Frenética. Ele sorri, a ferocidade em seus olhos brilha como brasas. Em meio ao silêncio, ele começa a falar. No crepúsculo onde a luz morre e as sombras se espalham e vejo na borda do abismo, cavalgo com o vento enquanto os penhascos se precipitam sob minhas patas e os cascos do torrent, que é a vida senão um passeio na corda bamba entre a razão e a loucura. Ah, como eu amo essa dança. Homens-mosca, criaturas grotescas, zumbis do que um dia foram, com suas asas de lixo e olhos vazios, apenas defendem o seu território contra a tempestade que se ergue nas sombras, o Lorde Prestino. Se você me perguntar, a crueldade é um dos poucos prazeres genuínos da vida. Matar homens-mosca não é só um ato de sobrevivência, é uma celebração da inevitabilidade do fim. Cada queda, cada grito é um lembrete de que assim como as sombras se estendem, nossas escolhas moldam o que somos. E se eu tiver que ser o vilão nessa história, que assim seja. Cada golpe que eu dou é uma sinfonia do caos, uma risada do destino, e na escuridão, o que é um pouco de crueldade, um tempero pra alma. Enquanto eles me cercam, vejo suas formas deformadas como criaturas de um mundo que nunca foi justo. Um golpe aqui, um risinho ali, e o que eu vejo? A fragilidade do que eles chamam de, entre aspas, vida. Lembrete de que no final somos todos meros atores neste palco, chamado Terra das Sombras. E acredite, se eu sou o protagonista, isso faz do Midra meu antagonista, nesta próxima jornada. Ah, Midra, Lorde da Chama Frenética, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Um passo pra cá, eu poderia sentir o calor das suas chamas, a pulsação frenética ao seu poder. Mas ainda tenho muito a caminhar. E isso é apenas o começo da minha história, do episódio 172. Você acha que pode me intimidar, né? Uma mera sombra vestida de carne, com a essência de uma raposa sinistra? Ah, Midra, você não conhece a dança da escuridão que habita em mim. Cada passo que dou é como o eco de um destino selado, e cada ruína que cruzo me prepara para o embate. As pessoas dizem que sou um maculado, um ser perdido entre a luz e a escuridão, mas você vê. Eu não sou um mero espectador, sou o caçador que rasteja pelas sombras. Você pode ser o senhor das chamas, mas eu sou a brasa que não apaga. Vazio, o fogo que queima dentro da alma dos que não se curvam. Anarquia, a raposa selvagem. Quando eu chegar até você, não será apenas uma batalha, será um espetáculo. O destino que vai se inclinar em reverência, enquanto suas chamas tentam consumir a escuridão que eu sou. Mas não se engane, cada gota de sangue derramada nesse caminho é um passo mais próximo da sua destruição, meu amigo. Não em nome da inquisição, porque o caos sempre enfrenta a ordem. Mas em nome do fato de que só pode haver um Lorde do Caos. E ele não carrega por aí os seus milagres, nem a fé. Ele é o vazio, trevas, discrepância, que se alimenta da dor e bebe sangue. Então, Lorde Midra, prepare-se, estou a caminho, ainda bem longe, mas estou chegando. E quando eu cruzar as suas chamas, não será apenas o fim do nome Midra como Lorde das Chamas Frenéticas. Será o começo da lenda do caos. Enquanto suas chamas tentam me consumir, eu serei o vazio que as devora. Porque no fim, até mesmo o fogo se curva ao poder das trevas. Eu sou o maculado espírito da raposa e quando eu entrar na sua presença, será a última vez que você verá o mundo como ele é. Indução da loucura. The ball of madness. Vamos então caminhar para o nosso destino. O que aguarda é mais que uma batalha, é um novo capítulo. E você, Midra, será apenas uma nota na sinfonia da minha ascensão. Com essas palavras, o raposo parte, a escuridão o envolvendo como um manto, cada passo ressoando com uma promessa de que a lenda está apenas começando. Mesmo já sendo Elden Lorde e já tendo causado a Era das Estrelas, o caos ainda consome a alma que consome o caos. Ouroboros. Ele tem um corpo e um espírito imortal vulpino. Agora, por que é tão importante falar do Midra desse jeito aqui e agora, nesse momento tão incrível? Bom, o Midra já sofreu a derrota dele. E antes era apenas o cara maneiríssimo, que controlava o caos e a chama frenética, temido pelo vazio. Elemento que não é dele. Mas já o quebra, tão perto. Consegui, maravilha. Agora eu tenho que passar lá embaixo para buscar o negócio. Não tão maravilha. Dá para descer por aqui, pelas lápidas. Os inquisidores da Ordem foram atrás dele. Agora sobrou o que, coitadinho? Ele está preso lá. Todos os seguidores dele foram decapitados. E ele aceitou a punição máxima. Está lá servindo de exemplo, para ninguém poder seguir o caminho do caos de novo. Pobrezinho. Mas, uma boa oportunidade para dar um fim de uma vez na lenda dele. Afinal de contas, como eu mesmo disse, só pode haver um. Aqui está, sino do vendedor de esporos. Isso fica de todas as maneiras. O hobbit de folha seca, faces de braço de folha seca. E botas de cano alto de folha seca. Folha seca não é tipo a armadura mais incrível que existe. Principalmente porque ela provavelmente é feita de folha seca, conhecendo esse maluco. E só precisa se lembrar. Ahá, ali está. O que eu procurava. Uma pequena paradinha no nosso caminho, em direção ao Lorde do Caos. O Lorde está se chamando frenético. Ele nunca vai poder se chamar Lorde do Caos. Não vai passar muito disso. Maravilha. Com aquele item coletado, agora a gente pode prosseguir viagem para o caminho certo. Só retornar aqui um instantinho. Acho que eu acertei. Vamos, passarinho bonitinho. Ahá, é isso que eu estava procurando agora. Maravilha. O selo de folha seca. Mas é cheio de coisa de folha seca hoje. Estou lutando de bode nesse lugar. E um deles se jogou. Maneiro. Pedra de forja sombria, oito. Definitivamente é o caminho certo, eu posso sentir o cheiro. Tem coisa que simplesmente não dá para deixar para trás. Depois de lembrar de voltar aqui para buscar esses itens fica muito mais complicado. O que nosso amigo tem aqui para a gente? Esporos de mosca. Esporos de mosca. Você não sempre quis esporos de mosca? Eu só vim aqui pegar um item. Eles tem caverninhas para tudo quanto é lado. Eu vivo acendendo esse troço e depois vou teleportando de volta. Mas essa é a área do momento. As ruínas de Untch. Estamos de volta. A gente vai voltar naquela área como for a hora de enfrentar... Não, enfrentar. Mas coletar a última grande katana. Great katana que a gente vai ter que pegar. São três no total. A gente já pegou duas. Só falta mais uma que está em um túmulo. Eu faria isso nesse episódio, mas não tenho como objetivo me aproximar do Midra. Muito bem. Estamos de novo. Lugarzinho adorável, cheio de gosmas. Quem é que não gosta de gosmas? Esse é o lugarzinho adorável que me foi prometido. Plantas venenosas para ver de veneno. Itens. São importantíssimos para o entusiasta do veneno. Fragmento da Umbra, velho. Uma pena que eu não tenho. Uma cortinha maneira. E pedra de forja sombria 7. Rocha redonda. Nada como uma rocha redondinha. A gente parte do princípio que a gente quer chegar para alguém e falar... Olha que pedra maneira essa que eu achei. Cheio delas por aí. Agora chover em um lugar que nem esse é complicado. Muito bem. Fragmento de vidro. Agora vamos descer o restinho desse caminho. Foi a melhor ideia que eu já tinha. Muito bem, torrent. Até agora não se estabacou lá embaixo. Estou muito orgulhoso desse cavalo. Maravilha. Prontinho. Agora só fica aqui nessa cachoeira iradíssima. Para buscar uma cabeça de libélula gigante. E pronto. Chegamos na parte mais baixa. Não, espera. Dá para descer mais, claro. Dá para descer bem mais. Fica bem fundo isso aí. Tem até um animal enorme, sinistro do mal, chamado hipopótamo dourado 2. Acredite em mim, você não quer se meter com esse cara agora. Primeiro você quer achar um local de graça. Hum, ou eu quero achar um local de graça. Eu estou projetando minhas esperanças. Maravilha. Vem até a ponta, não me joguei para fora do penhacho. Ah, já valei. O bom jeito é continuar descendo. Vamos ter como parar agora. Caminho sombrio e chuvoso. Tem o outro dele. Maneiro, tem o 2 e o 3 aqui. Um tanto deles. Porque eles raptaram um e levaram lá para cima. Essa é uma excelente pergunta. É o que esse povo faz. Se eu estou certo, o caminho é por aqui. É. Deixa eu dar uma boa olhada nele primeiro. Tente à frente, obrigado. Foi o que eu pensei. Muito bem. Ficando mais escuro ainda. Está muito erado. Muito bem. Perfeito. Tudo isso de acordo com o plano. É. De acordo com o plano. Tem que respirar e ir bem devagar. Senão o meu cavalo pode virar uma mancha no chão. Perfeito. Muito bem, senhor cavalo. Senhor torret. Obrigado por todas as músicas de graça. A galerinha baixinha já está aqui. E aqui está o lugar. Até que fim. A luta para chegar nessa porta. Se você quiser algum dia atravessar catacumbas da luz negra. É exatamente isso que a gente vai fazer no próximo episódio. Esse é o lugar. O lugar que vai levar até o lugar. Que vai levar até o lugar. Que vai levar até o lugar. O lugar onde eu vou encontrar o Midra. Mas o primeiro passo fica bem aqui. Bem aqui. E é justamente por isso. Que é daqui. Que eu me despeço de vocês hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. Um abraço de raposo do raposo para vocês. E até lá. E até lá.